Olha o trenzão passando, daqui a pouco a gente vai lá pra linha do trem lá, ó, dá um pião lá. Já começou já, rapaz. Vai dar uns rolês aleatórios nos lugares sinistros. Eu vou nos hospitais abandonados também, vai ser loucura isso aqui, rapaziada. Tem medo não? Tenho não, bro. Aí, hashtag sinistrebe, hein. Hoje eu tô preparado, hein. Cê é louco, hoje eu vim com garrafa d'água e tudo. Sem querer te assustar, tem alguém atrás de você. Pode deixar que eu dou um beijo na pessoa que tá atrás de mim, relaxa. Aqui não tem medo não, filho. Já tentaram me assustar várias vezes, tá ligado? Vixe, olha esse mato. Olha isso. Vamos entrar nesse mato aqui? Cê é louco, rapaziada. Vamos entrar nesse mato, vamos entrar nesse mato sinistro. Cê é louco. Cê é louco, cachorro. O que que tá pegando aqui? Vixe, mano. Aqui é sinistreba, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar, vai dar ruim, vai dar ruim. Olha esse mato aqui. Sinistreba. Ninguém. Tô sozinho. Sozinho, 100% sozinho. Vim de lado daquele breu lá, ó. Vim de lado daquele breu. Vamos indo, vamos continuar. Vamos lá. Se liga no meio desse mato aqui, ó. Ó, ó. Não dá pra ver nada, pai. Sinistreba. Sinistreba. Tô até com uma lanterninha. Hoje eu vim... Eu vim bolado, preparado. Tem coragem de andar nessa mata aí, Zé? Tenho. Acho que eu tenho. Mas que dá pra... Achei de arame farpado, ó. Eu tô com bolsa, mano. Ó. Cheio de arame farpado, ó. Ó a mata. Se liga nessa mata, ó. Cê é louco. Parece um monte de terror, pai. Eu tô com bolsa. Não dá pra andar, não. Não dá pra passar nesses arames, não. Rasga tudo. Vixe, ó o gato, ó o gato. Ó o gato, ó o gato, ó o gato. Olha lá, olha lá o gato, ó o gato. Se liga, se liga no gato. O que que ele tá tentando pegar? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, rapaziada. Será que ele tá atrás de ninho de passarinho? Vixe, que gato bizarro, mano. E aí, gato? Qual foi? Olha lá o rabinho dele. Olha lá, olha lá, olha lá as perninhas do gato. Cê é louco? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a casinha dele, rapaziada. Olha lá a carinha dele. Ele tá incomodado. Olha, ele mora aqui, velho. Que gato ligeiro, mano. O gato é liso, hein. Olha lá, olha lá, subindo. Cê é louco, mano. Vamos entrar dentro dessa escola aqui? Será que eu consigo pular esse muro aqui? Cê é louco? Pera aí que eu vou pular esse muro. Vixe, rapaziada. Pulei, pulei. Entrei dentro da escola. Cê é louco. Olha a escola aqui, olha a escola. Caluísa acesa ali. Não dá pra ver nada, rapaziada. Nada, nada, nada. Embaçado, rapaz. Ninguém na rua. Só eu na madruga sozinho. Pega a visão. Dá o salve na live. Dá o salve, dá o salve. Dá a despedida da galera. Dá o salve. Mexe o rabinho, bate o rabinho. Olha o rabinho. Olha a linguinha, olha a linguinha. Olha o rabinho, olha o rabinho. Olha o rabinho. Olha o rabinho. Olha o rabinho.